Box 19, Ravena da Bela Aliança, Criador Francisco Carlos Abosque, Expositor Parceria Cabanha Bela Aliança e Cabanha Vec, o Ginete Thiago Augusto Abosque. Passamos agora a formação do pódio com os vencedores da categoria fêmeas da classificatória das regiões 5, 7 e 8 ao Freio de Ouro 2023. Aplausos 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 Obrigado. 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 Oito seiscentos e oitenta e três. Obrigado. Obrigado. Oito seiscentos e oitenta e três. 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 Oito seiscentos e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta eator. Concluindo a prova no box 19 E a média 11.417 Autorizados Autorizados Concluindo a corrida Notas do box 17 A égua colorada que correu pelo lado jurados Notas do box 19 A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada Autorizados A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada Concluindo a corrida Notas do box 17 A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada E a média 11.250 Notas do box 19 A égua colorada que correu pelo lado jurados E a média 12.500 Autorizados A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada A égua colorada que correu pelo lado da arquibancada Concluída a prova do box 19 E a média até a 763 Autorizado A égua colorado que correu pelo lado da arquibancada Aplausos Bote 19, Ravena da Bela Aliança, criador Francisco Carlos Abós, expositor parceria Cabanha Bela Aliança e Cabanha Vecchi, e o ginete Tiago Augusto Abós Aplausos Concluída a prova do box 19, e a média 16, autorizados Concluída a corrida Notas do box 6, a égua gateada Notas do box 19, a égua douradilha Procandelado Autorizados Autorizados Aplausos 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 Aplausos